O Surf Salva é uma iniciativa que visa ensinar técnicas de salvamento a surfistas. A Mónica e o Rubim não perderam a iniciativa. Rubim, tu és surfista, não é? Portanto, sabes bem o que é estar na água e estar perto de pessoas que podes salvar, não é? E da importância que isso tem? Claro que sim. Acho que esta iniciativa é maravilhosa. Porque realmente nas alturas que as pessoas têm mais tendência a haver afogamentos é quando o mar está grande, quando as ondas estão altas e há mais correntes. E nesses dias, felizmente, há surfistas na gente de água. E realmente uma das coisas que já aconteceu comigo e com amigos meus é que nós não sabemos muito bem o que é que fazer. Porque parece que é fácil, mas não é fácil. Porque é uma pessoa que vai encher de pânico e é preciso saber gerir isto tudo. E é por isso que estou aqui hoje para aprender o que fazer. De que forma é que é tão importante ensinar aos surfistas de que eles também podem ser heróis e salvar uma vida? Os surfistas são aqueles que estão na água. É o posto avançado dos nadadores salvadores que estão na praia. O que queremos é ensinar-lhes, aí transmitir-lhes a parte do suporte básico de vida, a forma como eles devem ajudar alguém que esteja em dificuldades para se pôr ou colocar em cima da sua prancha de surf. Os surfistas são as primeiras pessoas que estão lá aptas para nos salvar. Portanto, acho maravilhoso dar esta formação a quem está lá dentro e que nos pode salvar realmente da vida. Se em cada surfista houver um nadador salvador, à partida estamos todos mais seguros, não é? Esse é precisamente o conceito. Vamos tentar chegar ao maior número possível para termos mais um nadador salvador já dentro de água quando for alguém precisar de ajuda já a ele estar mais perto dela. E aí